E a Câmara do Rio tem uma nova frente parlamentar. O grupo foi criado com a finalidade de reconhecer a atividade de empreendedor de ponto fixo na praia. São cerca de mil barracas do Leme ao Pontal que geram emprego e renda para 4 mil pessoas. A frente parlamentar vai promover debates e intermediar as demandas dos empreendedores de praia junto à prefeitura.